Salve família, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal da Mãezinha Raíssa Oliveira Oficial E já digo logo, se você não é inscrito nesse canal, mano, já se inscreve, deixa seu like Comenta muito quais conteúdos vocês querem ver aqui, quais trollagens também Porque vocês sabem que é a Mãezinha Rainha das Trollagens Hoje vai ser uma trollagem top com Primo Virgem, mano, vamos trollar ele, velho Só que aí, dessa vez vai ser uma trollagem diferenciada Vamos lá na salinha, pá, daquele jeito E eu estou aqui com o Melzinho, vamos ver se dessa vez ele não vai, né, ceder a meus encantos Ceder a meus encantos Vou dar um Melzinho pra ele, estou aqui com o Melzinho Vocês sabem o que esse Melzinho faz, né? Ele faz loucuras Vou fazer, vou dar esse Melzinho pra ele pra ver se ele vai resistir a Mãezinha ainda, continuar resistindo Vocês querem ver o que vai dar? Roda a vinheta e acompanhe Então, né, pedi ajuda a minha amiga aqui, Leila, porra, tá minha assistente Vira a câmera pra você... Tá-dã! Marcha, porra! Porque o Primo Virgem tá ali na sala, já vou chegar com a câmera na cara dele, tem mano mesmo Pra ver qual é a dele, ele tava lá com o Joel na sala, então eu vou chegar Desdrobada, desdrobada e vocês sabem no final o que dá, né? Eu vou pegar esse Primo hoje, mano Amiga, aquele negócio que endurece tudo, é? É, deixa eu ficava voando na beira do rio Eu vou fazer ele tomar essa porra aqui. Olha o que ela vai dar pro filme vídeo, olha. O que é isso aí? Meu, você dá muito. E foi tomar três de inverno. Eu sou doido de mudar isso aí também, viu? Tá precisando? Tô bom. Mas assim, bora fechar aqui a camisa. Não consegue não. Assim só se quiser, né? Não consegue não. Assim só, é, vamos ver. Ajude aqui, amiga, ele vai fechar. Amiga, ajude o bicho. Amiga, ajude o bicho. Amiga. Um negócio desse amigo. Um negócio desse amigo. Um negócio desse amigo. Fica tarradão mesmo. Fica. Agora... Não tem a ver é porque... Né? Não, não é que é? Não tem a ver é porque é chinês. Com melzinho, é o daquele tipo. Mas depois vou arranjar um desses pra vocês. Pra você também. Não fechou então. Eu vou esperar então viu. Bora fechar, vai ver. Não fechou, não. Tá aqui ta virou o daquele negócio. Tá certo. Com melzinho. Oxi, vamos ver aí. Vamos pegar aí. Vai, vai, vai. A galera ali. Ele é ali. Vou pegar a tia naquele. As gatinhas daqui, uma chegou. E aí, devem estar bem? Primeiramente, joazinhão, como você está? Eita, já vai me beijando assim, é? Esse é o cara da tia mais linda, impressionante. E você, bebê? Como está? Tá bom? Tá bom? Fez o que hoje? O que foi? Não posso estar o panão no cabelo, é? O que é isso? O que é isso? O que é que tu deixa a gata tocar de tu, não? Ele não deixa, é o jeitinho dele, né? Rapaz, não sei lá, mas ele constou ali em minha linha. Estava com saudade de você, nunca mais vi. Ele. Nunca mais apareceu aqui no meu canal, entendeu? Estou fazendo um tour pela casa aqui, um vlogzinho básico. Encontrei você, né, aqui. Nada mais justo do que filmar você, né, primo? Puta atenção pra gata, caralho. Tu tá doido, né? Tu leva a gata dessa aqui, não, porra. Liga aí, Joel. Falando contigo, por nós. Eu vim falando com ele, ele não liga pra mim, não. Porque você é assim, hein? A missa já mostrou um negócio novo aí, dos peitos pra ele? O que? Um retoque que tu fez nos peitos. Queria mostrar, mas ele não gosta de ver essas coisas. Quer ver, primo, o meu bronze que eu fiz? Rapaz, não sei não, encostei nele ali, não tem? Encostou aqui no local. Encostei ali, tá ligado? Isso aí tá aqui, imagina isso aqui de baixo. Tá pegando é foda aqui. Eita. Mas e aí, primo, tava com saudade de mim, não? É que você te viu hoje. Você me viu hoje, mas, porra, não me falou comigo direito. Passa direto. Já viu isso, já, tipo, você vê a pessoa, você tem que falar, né? Falar, beijar, fazer outra coisa. Posso fazer uma pergunta? Pera, mano, não contato aí, não evitava o contato. Posso fazer uma pergunta você? Ah, tá, evitava o meu contato. Ah, lá, tu é porra, porra. Tu é porra de te lascar. Ele é virgem. Ele é virgem. Ele é virgem, então. Eu sou só do cu. É o quê? Você é o quê, Joel? Eu sou virgem. Do boga. Do quê? Do boga. Não é só do outro, né? Sério, virgem, mas eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Vamos perder sua vegetada de hoje. Porra! Cara, no meu tempo eu perdi fã com a jumenta, não. Tu vai perder com a gata dessa aqui. Porra! Caralho, tu vai. Ó, 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 eu quero fazer, ó, Joel, eu tenho uma coisa pra dar pra ele. Pra ajudar você a perder um pouco sua timidez, sabe? Você é muito tímido. Quando eu tô conversando com você, você nem olha pra mim direito. Eu sou vista bem, ó. Mas sempre você vira o rosto, não quer conversar. Você não dá conteúdo. Como é? Eu sou vista bem, mas você não dá conteúdo, tá ligado? Você é virgem. Sou. Eu sou virgem, porra. O que você acha de você... Eu tô funcionando assim com o dedo. Hein, primo? É... O que é isso aí? Então, ó, o melzinho, ó, oi. Mas eu não tô deixando. Eita, porra! O melzinho, porra, pra você... Isso aqui vai te ajudar a perder sua timidez. Você vai ver. Eu vou te dar esse melzinho, você vai melhorar. Vai, eu te falo. Né não, Joel? Ô, gente. Vai melhorar. Eu fui o novo de colofão comendo, ó. Eita, porra! Você acha que é menos tímido e tal? Vai se soltar mais. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste desse melzinho? Um teste do quê? Não, tomar um melzinho aqui comigo. Já tomou o melzinho alguma vez? Não. Nunca? Então, vai ser a primeira vez. Vamos? Pra quê? Pra você não ficar assim, duro, peso... Não, amiga, a intenção é aquele cheiro aqui, duro, peso. Não, eu vou cortar isso. Não, esse melzinho aqui vai te ajudar, pô. Você vai ficar mais com fogo, né? Caralho, eu acho que... Né, amiga? Vai ficar com mais fogo assim. Mais força e tal. Eu não sei o seu vídeo também. Vai dar conta do bagulho lá e tal. É, vamos tomar? Tu vai dar conta... Não, só pra... O brega funk. O quê? O brega funk. Eu sou pesquisitada no seu brega funk. Tá ligado? Vamos, primo. Você vai gostar. Eu tenho problema no coração. Não, só vou dar um pouquinho. Não, mas tu vai usar no coração. Não, tu vai usar outra coisa. Tu vai usar outra coisa. É, não é pra usar coração. É abacaxeira. Eu garanto que... Eita, tá ligado, querido. Isso aqui não vai prejudicar, não. Só vai melhorar. Esse melzinho aqui é bom. Brasil? É o puro. Aqui é o puro. Deixa eu ver. O cara me deu um pão aqui desse aí. Tu é doido. A perna rasgou, ó. Acho que eu tô até com ela aqui. Meu Deus! Foi? Você que rasgou, foi? Foi. Vamos tomar só um pouquinho. Se você não gostar, eu só boto um pouquinho. Caralho. Porra. Você tomava tudinho. Vamos. A pão tava fazendo essas paredes, ó. Eu tomava assim, meu. Tem doido. Tá, tá, tá. Mostra, é doido. Eu fazia ela assim, meu caralho. Pá. Tu é doido. E aí, primo, então? Vamos lá? Não, você deixou não. Não, tá calor, é? Não, tá. Não, você tá calor, não. Também tô achando. Então, calor. Eixi. Tá mesmo? Não fica mais calor ainda, Joel. Vou dar a dívida. É doido. Então? Dá ele, Joel. Após você, eu comia. E aí? Comia o mel? Mel. O mel desgrama. O mel, porra. Porra, já personalmente poluída. É, primo, tá muito tenso, porra. Eu já dei pra você aqui. Caralho, o coração tá batendo demais, porra. Tá nervoso, tá gelado, ó. Caralho, talvez. Tá sozando. Vai, cara dele. Vamos. Deixa eu dar na sua boca. Só um pouquinho, um pouquinho. Eu acho que ele pensou, porque encostei nele ali. Ele levantou só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. O tempo ele tava sem atrás de mim, levantou só um pouquinho, tá ligado? Eu tava assim, ele tava assim atrás de mim, tá ligado? Ele foi pegar depois, ele levantou só um pouquinho. É, então. Vamos ver se vai funcionar. Não foi, não. Vem aqui, nasce louca. Vamos. Não tá jogando junto. Vai me matar isso aí, não vai me deixar abrir, não. Por quê? Não vai? Porque ele passou na TV, que você mata. Mata. Mata punheta, é isso. Mata punheta. Mata de amor. Mata de amor. Você vai gostar. Não acredito que você vai fazer isso desfeita comigo. Você tem que ir. Mas eu acho que ele é isso. Só um pouquinho. Esqueceu a camisa. Isso é o que você tem. Não sei dar raio, tá ligado? Tá ligado pelo vídeo, tu é todo. Eita, se fosse. Vamos, primo. Vamos, não tem pra lá de correr, não. Vai ter que tomar agora. Sim, eu com certeza. E por que que eu vou tomar? Não, porque eu quero ver você do outro jeito comigo. Eu quero que você saia desse... Essa fachada aí. E se solte mais um pouco. Todo mundo quer ver isso. Pra quê? Eu fiz, vizinho até hoje, pelo amor de Deus. Bora, porra, pega. Vizinho até hoje, não tem condição. Mano, eu não sou tão velho, não. Você quanta? Eu tô só com 49. É mesmo? Você não tira. Então, vamos? Já passou do 18, pode, né, amiga? É, já passou do 18, pode. E eu tenho 18. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho 18, tô vendo vídeo. Perdi com 13 anos. Só um pouquinho. Os coleguinha. Não, não mude de assunto, não. Você tá mudando, não te de assunto. Não, tu... A gente tá bom, né? Caralho, primo, virgem. Tu tem sorte, tá doido. Tô falando. No tempo que me deu, eu falei, jumenta. Eu peguei a jumenta, não tem problema. Falei mesmo. 13 anos, molequinha. Ia passarear, ia na jumenta depois. Essa jumenta aí tá brava, meu filho. E essa aqui não é nem jumenta, raíssa, caralho. Se eu já pegava, tomava e o negócio já tava assim, ó. Ó, é assim, ó. Tu é doido. Pelo que nem eu estou mais fina. Vamos, primo, vamos. Sem muita rodência. Eu vou tomar, só vai dar um pouquinho. Você vai vir? Não, meu irmão. Eita, porra. Bora, toma. Toma, porra. Toma. Você é pinho agora, né? Toma, caralho. Toma. É pinho agora, né? Toma, porra. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo dá os efeitos? Eu ia ter que fazer alguma coisa pra melhorar os efeitos. Tá vendo o que? Tô brincando. É? Família, se vocês querem ver a continuação. Porra. O resultado do primo aqui. Tá mole. É no próximo vídeo, cara. Então, Masha, comentem muito, compartilhem. Se vocês gostaram desse vídeo. Se quiserem mais, deixem aqui nos comentários. E é isso. Resultado do... De como ficou aqui, só no próximo vídeo. Arraixa o brancinho. Tá errado, não, abri. Tá errado, menino. Ai, fica porra. Tá? Deixa eu te mandar pra julher, você vai. E aí, eu te mando. 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 Obrigado.